Setembro é amarelo, para garantir uma pessoa que se catasquece e se consciencializa de o que é realmente suicídio. Sobretudo para não perceber sinais que a sociedade está dando, e pessoas individuais na sociedade também estão dando. E para que ela não trazer hoje para a chora da manhã ali, presidente da Associação Aponte, o doutor José Antônio dos Reis, que é psicólogo clínico e que também está numa ação de garantir, mas pelo menos, este mês está a ser assinalado com consciencialização também, e com garantias de que nosso turma não te consiga, entende um bocadinho mais sobre suicídio, sinais de risco e grupos também de risco. Doutor, obrigado por estar conosco no programa, bom dia. Bom dia. Bem-vindo a chora da manhã. Setembro amarelo é com um mês de celebração, é sobretudo se calhar um mês de pessoas ganham consciência de dizer que pode ser verdadeiro o sentido de palavra suicídio. Sim, o dia mundial de prevenção de suicídio é de facto um dia para relembra pessoas, relativamente a esse problema que ainda existe, que é um dos graves problemas de saúde pública, que, como não sabe, mais de 700 mil pessoas estão morrendo por ano por causa de suicídio. Estão morrendo, portanto, por suicídio por cada 40 segundos uma pessoa. E também números da flama, 90% de casos de suicídio podiam ser evitados. 90% de casos podiam ser evitados se houvesse de facto uma estratégia de sensibilização, de informação, de capacitação de pessoas. E é bom no tempo presente de que cada pessoa pode ser um agente de prevenção. Ou seja, não é só profissionais de saúde, não é só alguém que recebe, portanto, formação especializada, mas qualquer alguém com informação necessária, sobretudo se tem a ser volta alguém que tem ideias de suicídio ou já teve tentativa de suicídio, de ele ser um agente de prevenção no sentido de ajuda que é a pessoa. Portanto, a ideia de que 90% de casos podem ser evitados é nessa perspectiva de que cada um pode fazer algum uso no sentido de evitar que alguém concretize a ideia de suicídio. Para a maioria que nunca está entendendo de suicídio, para a maioria que às vezes está acontecendo nos lados e nunca está conseguindo perceber sinais e malguém, se está falando conosco de certa forma e de acordo com a linguagem que aquelas circunstâncias está permitindo. Porque a maior parte das pessoas que têm informação percebem a mensagem que é dirigida, em termos quase de pedido de socorro, por parte de pessoas que têm ideia de suicídio. Portanto, muitas vezes uma conversa de pessoas da família em uma vida que está balinada, a mim, se calhar, em vez de estar lindo, eu já estava em outro lugar. A mim, portanto, é um fardo para o mundo de alguém. Muitas vezes esse tipo de conversa, saída de alguém, pode ter um significado que, se alguém está informado, se alguém está habilitado, pode descodificar, portanto, as mensagens implícitas de um alguém que pode ter ideação suicida. Então, que esse tipo de conversa derrotista deve ser um sinal, não deve levar em conta como um sinal, pelo menos, para não parar e prestar atenção nas pessoas? Exatamente, exatamente. É um dos aspectos que, na campanha de informação, de sensibilização de pessoas, para ser, portanto, um agente ativo de prevenção, eles devem, portanto, ter essa ferramenta ali para permitir-se identificar situações que podem conduzir aquela. Portanto, sobretudo, pessoas com quadro de depressão, depressão não é só tem aspecto, portanto, de inibição, de tristeza, mas também tem, na parte discursiva, algo, portanto, pessimista, derrotista e que, muitas vezes, como nos sabe, na quadra de suicídio, cerca de 90% de suicídio tem por trás transtornos mentais. de 90% de transtornos mentais, 50% é de responsabilidade e de depressão. Portanto, depressão tem um papel relevante na questão de suicídio e é preciso, de facto, estar atento, sobretudo, para aspectos de discurso derrotista, de discurso em que pessoa está pessimista, de pessoa a Tátia, portanto, me cabalei nada e me tem nenhuma função útil e me sacer um fardo. E, às vezes, até situações mais explícitas do que pessoa está falando. A mim, qualquer dia, não está matando a cabeça, qualquer dia, o Bugata Chan-Li, tem até expressões já no nível, não sabe se é o nível mais grave, ou se o pessoal tem outra facilidade na fala, com essa abertura. Mas tem casos que o pessoal está falando claramente e facilmente também não está ignorando, não está desconsiderando. Sim, o grande problema de pessoa explícita a intenção de suicídio é porque a volta do suicídio tem um conjunto de mitos, tem um conjunto de estigma e, muitas vezes, realmente, a pessoa cataflera de forma declarada que essa tabarra suicida. Mas é cataflera de outras formas e é nas outras formas que é necessário que famílias, que pessoas, que comunidade tenha, por assim dizer, instrumentos acessíveis, conhecimentos necessários para atuar e prevenir, portanto, situações de concretização do suicídio. Identificando que esse tipo de sinais e família percebe, mora a doutora de forma clara, as pessoas às vezes podem perceber, vocês estão um bocadinho mais atentos. Tem palavras que devem tomar atenção para falar, champaram-se ou chamar o bilho pelo menos. Ok, hoje, que tipo de abordagem deve fazer, que tipo de posicionamento deve tomar? fala e fazer com que a pessoa fala e exprime, portanto, aquilo que se atabem na alma, ajuda que eventualmente, eventualmente, emeste, de pessoa adquire confiança, portanto, naquele alguém que se atabem aquele, não é? Muitas vezes, pessoas, não é, com problemas desse tipo, eles têm mais confiança na pápia sobre se esse problema com alguém que lhe é próximo de que propriamente pápia com o técnico, com o especialista, etc., não é? Quer resistência nesse sentido? Obviamente que é preciso para pessoas abrem e pápia se esse problema com alguém, é preciso ter um grau de confiança, não é? Com aquele alguém que pode abrir e pôr a pápia sobre se esse problema. E, na verdade, a questão fundamental em termos de prevenção é permitir que alguém que se sofre, que tenha ideia de suicídio, de ter possibilidade de ter um alguém próximo para pôr a pápia para abrir e para expor esse problema. Depois, tem um nível de complicação em que aquela pessoa que se ajuda se acha que se chama aquele problema e a ultrapassa-se a capacidade de ele também é ter capacidade e ter conhecimento de fazer encaminhamento de alguém para estruturas que têm pessoas profissionalizadas e especializadas para atender aquela situação. Portanto, por isso que eu estou a falar, cada indivíduo, cada cidadão pode ser um agente de prevenção se estiver com aquela informação necessária, com esse conhecimento necessário para exociência única se pode em termos de ajuda e na única situação o setor ultrapassa essa capacidade de resposta e também ter capacidade de conhecimento para fazer encaminhamento para outros níveis de atendimento. Existe algum tipo de estratificação para falar? Pessoas que podem cometer suicídio se estratificaram em um determinado grupo social ou em um determinado faixa etária, existe esse tipo de estratificação? Tapanha todo escalão social e etário e na verdade escalão etário mais atingido é dos 15 aos 30 anos e depois pessoas depois de 70 anos e portanto o faixa mais atingido é de 15 e 30 que é a quarta causa de morte a nível mundial. Portanto suicídio nessa faixa etária de 15 e a 30 anos é a quarta causa mundial portanto de morte. Isso é significativo portanto nessa faixa etária é preciso uma estratégia muito específica também que apanha uma franja de adolescentes e jovens que se tem em plena flor de idade e que por impulsividade e por razões diversas se acaba para concretizar e põe termo a vida através de prática de suicídio. Nossa condição enquanto país e tapou-nos naturalmente numa condição que tu liga em concha de um país de rendimento ou desenvolvimento médio e o que não é nossa estrutura como país nosso sistema de saúde e estruturas familiares onde não tem ainda a presença de uma educação tradicional e cultural pode de alguma forma condiciona números que não tem hoje independentemente de ser muito preocupante ou de ser relativamente controlado para o sistema de saúde não pode falar uma nossa forma que não está lida com o companheiro culturalmente pode cria estigma pode condiciona e pode provoca aumento de casos de suicídio de uma forma gerante não sabe obviamente que o fato de não ser como um país mais envolvido às vezes as pessoas estão falando é mais fácil ter auxílio e ter apoio maior que no nosso realidade de qualquer situação atual tem prós e contras a ser grande ser pequenote por exemplo um dos fatores de ser negativo de ser pequenote é de que todo alguém sabe tudo coisa todo alguém com seu companheiro portanto há uma tendência natural para um nível de estigmatização muito mais elevado e de pessoas retranca portanto na sede na sede e intimidade e de que abrir papel portanto de ser problema na meia os mais grandes é o problema de isolamento e solidão e solidão mas não porque pessoas estão só mas porque pessoas estão numa multidão que estão cheias de só que é algo muito mais complexo e muito mais quase um paradoxo dramático e paradoxal porque na meia de multidão na meia de muita gente e pessoas estão sentindo só e estão sentindo isolado e nesse sentido que por exemplo no país desenvolvido tem também uma taxa extremamente elevada de suicídio e por razões que têm a ver um pouco com o quimflor relativamente ao nosso caso por exemplo dados publicados na na 2020 mas referente a 2019 para o OMS reporta cerca de 71 casos de suicídio na Cabo Verde isso está fazendo com que Cabo Verde esteja por assim dizer vai lá com uma taxa de 15 pontos 23 mortes não é por 100 mil habitantes o que está colocando a Cabo Verde no ranking mundial em 27º lugar em 27º lugar no ranking mundial portanto o número de países a volta de quase 200 países e Cabo Verde em 27º isso é uma situação é índice de mortalidade por e por causa de suicídio portanto a nossa taxa é elevadíssimo portanto 15 15,23 está colocando na 27º posição a nível mundial é na poucas coisas que não tem classificação desse tipo então o que não tem feito para garantir Manuta conseguir pelo menos ter um controle na perspectiva de apoio sanitário nesse tipo de situação para reduzir esse tipo de risco e de números e ainda por cima ao que não considera Manu Bendo um ano de pandemia onde o mundo inteiro registra aumento de casos de suicídio é assim é necessário e todo o país compromete na quadro de OMS de até 2030 reduz em um terço o número de suicídios portanto cada país compromete fazer aquilo e é necessário implementar uma estratégia não só de ampla divulgação mas também de uma ampla parceria que envolve por assim dizer instituições religiosas comunicação social tem um papel importantíssimo na informação na formação portanto de pessoas nas matérias organizações de sociedade civil associação de jovens etc no sentido de uma ampla frente para fazer portanto ações de comunicação de sensibilização de capacitação de cada cidadão no sentido de ser um agente de prevenção isso é que é importante na perspectiva de que isso que deve ser feito apenas no mês de setembro portanto mês dedicado para a sinal mas durante todo o tempo e ao mesmo tempo é necessário políticas de atendimento de atendimento próximo a nível de estruturas de saúde de base é também sabido que pessoas que fazem tentativa porque para cada caso de suicídio concretizado tem 20 que isso atenta significa que tem um número muito grande de pessoas que estão tentando a suicídio e naturalmente esse tipo portanto de pessoas é pessoas que têm um risco elevado então em termos de estratégia pessoa que já teve tentativa tem que ter um sistema portanto de acompanhamento que permite que as pessoas que a volta novamente concretiza portanto essa intenção isso passa para um sistema de atendimento porque na situação de crise atendimento é a nível de urgência portanto a nível hospitalar mas depois de ultrapassar a situação de crise é necessário um acompanhamento posterior e muitas vezes que as pessoas nas sete dias seguintes a tentativa essa está com um nível por assim dizer de ação para torna-volta portanto a pratica muito elevado então isso exige que a nível de estruturas comunitárias haja por assim dizer agentes de proximidade exato agentes preparados para fazer esse atendimento de proximidade de maneira portanto evita que pessoas que atentam tornem a volta atenta até concretiz aquilo sem intenção de suicídio muito bem doutor no talamento é para maior de algum assunto tão importante e tão interessante ao mesmo tempo que tempo às vezes 15 minutos nem catarano para nada mas no SAB também matinha outros tópicos que não podia explorar Sonospia por exemplo nossa população que está na cadeia de Calverde que é um grupo de risco então a esperma tem ao longo das meses de mais oportunidade de falar para não poder dar atenção também a esse tipo de tópicos que fazem parte de assiná-la essa data de setembro amarelo agora eu queria entender para a marca aliás essa semana ou esse fim de semana de reflexão como é que a ponte tem agendado e também junto com a estrutura de saúde se tem alguma agenda consertada tem várias atividades a ser prevista ainda hoje não tem previsto realização de palestras dirigido a reclusos e funcionários de prisão portanto de São Martinho e também de Ribeira Ribeirinha na São Vicente depois amanhã tem um cerimónio de acender de velas que não está realizando todo o ano e vai ser na pracinha de Escola Grande ali na Platô portanto é um cerimónio de chamada de atenção portanto em que todo mundo está convidado a participar e levando uma velhinha ou também não fornece na local uma velhinha para acender no momento que não está assinada por assim dizer a heresia e sobretudo é uma forma de chamada de atenção em relação portanto a essa problemática muito gravíssima de saúde pública depois não tem previsto portanto algumas atividades a realizar em empresas dedicadas a trabalhadores e também atividades com associações comunitárias a nível de bairros que também não tem previsto portanto atividade que não tem previsto também até 10 de outubro que é dia também que está assinada dia mundial de saúde mental portanto 10 de setembro dia mundial de prevenção e suicídio e dia 10 de outubro dia mundial de saúde mental portanto é um mês praticamente dedicado a problema de saúde mental que é de facto um problema candente e um problema importantíssimo porque é preciso não tem sempre presente que não há saúde no seu todo sem saúde mental saúde mental é fundamental para que a pessoa tenha saúde integral e global por assim dizer da própria pessoa doutor desejo sucesso nesse caminhar que é um caminhar de vida inteira afinal tudo alguém que conste doutor José Jantão dos Reis também dedica-se vira também a essa causa além de outros trabalhos feitos na área de psicologia clínica obrigado por estar conosco obrigado bom dia muito bem o nosso te agradeço muito bem